É isso aí galera, Emerson Brasa novamente na areia e gravando mais um vídeo pra você aqui, aqui da minha casa aí. Agora pense numa coisa bonita aí, pense numa coisa bonita. Já pensou? Não é mulher não, hein? Olha a coisa bonita que eu tô falando pra você aqui, ó. Banjão bonito aqui, ó. Banjo caixa de nove. Lançamento exclusivo, Emerson Brasa. Só eu que tenho esse banjo aqui no Brasil inteiro, hein? No Brasil inteiro, certo? Em todo o território nacional. Só eu que tenho esse banjo caixa de nove dessa cor laranja. Portanto, você só vai encontrar esse banjo no meu Mercado Livre e também no meu site. www.emersonbrasamusic.com.br Banjo com assinatura exclusiva, Emerson Brasa. Não tem lugar nenhum esse banjo, caixa de nove. O diferencial dele é caixa de nove aqui, ó. O laranja já foi vendido em algumas peças, que já é a segunda remessa do laranja aqui, beleza? Agora a grande novidade aqui é o caixa de nove na cor branca aqui, beleza? Cavalete em jacarandá aqui, ó. Bonitão, cavalete em jacarandá, beleza? Banjo Emerson Brasa caixa de nove. Acabamento branco brilho, certo? Sem nenhum risquinho, detalhe bonitinho, bonitinho. E esse banjo aqui é o seguinte. Ele tá acústico aqui, mas eu mando pra você. Ele é elétrico, ele ativo também, beleza? Só você entrar no meu site lá e comprar esse lindo banjo aqui, ó. Beleza? E tem o laranja também, campeão de venda agora no momento, o banjo do laranja. Já é a segunda remessa aí do laranja. E queria estar agradecendo aos meus parceiros aí, rapaziada, que me ajudam na divulgação aí na internet, no Facebook. Não vou citar o nome de alguém, porque senão eu vou acabar esquecendo. Mas é muita gente aí que divulga, que compartilha meus vídeos, que curte meus vídeos. E, graças a Deus, foi uma aposta aqui nesse banjo do laranja aqui. E queria agradecer a Marquês também pelo apoio, né, que me deu aí também, aos meus banjos aí. E fizemos 16 banjos, foi 6 banjos, isso, 16 banjos. Foram 6 banjos dourados, 6 banjos, 18 banjos aliás, 6 banjos dourados, 6 banjos natural marrom e 6 banjos do laranja desse aqui. Certo? 18 banjos, por então, e todos os banjos foram vendidos, beleza? Galera aí que comprou meu banjo, tá gostando bastante desse banjo de laranja aí. É o banjo Lumium. Então eu tive que fazer mais 3 peças dele, só tenho mais 3 peças agora a pronta entrega. Pode ver aqui, conforme a luz, ó, conforme a luz aqui ele muda de cor, tá vendo, ó? O banjo Lumium, Emerson Brasa, tá vendo aí, ó? Conforme a luz, ó, aqui, ó, já é um brilho aqui, ó, tá vendo outro brilho aqui, ó? Já deu outro brilho na cor dele, ó aí, ó. Só você acompanhar pelo vídeo aí, ele muda de cor naturalmente aí, ó, tá vendo? É o banjo Lumium, caixa de 9 Emerson Brasa. Tenho 3 peças à pronta entrega. O dourado já foi todos vendidos, mandei fazer mais 3 banjo Lumium e mais 3 brancos também, exclusivo, lançamento universal Emerson Brasa. Beleza? Agradecer a todos os parceiros aí. E também que tava em falta, também a grande vassourinha aqui também tava em falta. Já chegou também, você pode tá comprando na minha loja virtual, você que toca um carrão aí. Beleza? Já chegou a vassourinha, tem a vassourinha de aço e a vassourinha de nylon. Também tem carrão aí, instrumentos de percussão, pandeiro, tamborim, qualquer instrumento aí. Surdo. Valeu? Muito obrigado a todos vocês que acompanham o trabalho. Valeu, valeu. Muito obrigado.